E cá estamos, cá estamos amigos, este é o segundo ano, é o segundo ano que se concretiza este encontro, este reencontro, esta amizade, esta churrascada aqui na zona industrial no grupo Tergil, grupo Tergil que é do nosso amigo João Gil e que é o segundo ano sim que convida amigos, clientes, imigrantes que estão cá connosco, estão cá de férias na Ilha Terceira, são todos convidados para estarem aqui nesta bela churrascada que já o ano passado foi e este ano na mesma toda a gente elogia esta churrascada muito bem confeccionada, esse pessoal que está aqui a fazer isto sabe e realmente tem um sabor maravilhoso. E cá estamos então neste dia 19 para estarmos aqui com o nosso amigo João, com os imigrantes, abraçando o reencontro, conversando e sabem que o grupo Tergil é um grupo dedicado à construção, essencialmente à construção, tem todo o tipo de materiais, tem todo o tipo de máquinas que é necessário para a ajuda, para ajudar os empreiteiros a construírem melhor, mais rápido e mais económico, porque sabem que um dos grandes problemas, um pouco por todo o mundo, é a mão de obra e então as máquinas ajudam muito a se construir mais rápido e ajuda também para a falta de mão de obra e o nosso amigo João tem todo o tipo dessas máquinas e também todo o tipo de materiais para a construção, os materiais de construção têm evoluído muito nos últimos anos para o conforto e para se construir uma casa muito mais confortável, mais económica, tem granitos também de todos os tipos, serras, pedras, enfim, é só chegar aqui e pedir. E então neste belo encontro e reencontro aqui neste dia 19 de Agosto de 2023, o pessoal está satisfeito, está contente e quem sabe para o ano se vai evoluir para nós também, se a Emília, já o ano passado Emília estava cá, este ano está cá e para o ano se calhar está, quem sabe se eu e ela para o ano a gente aqui vai meter aqui uma boa aparelhagem e depois da bela churrascada a gente faz os dois aqui um show, aqui que é um espetáculo para essa malta já com a barriguinha cheia dançar e pulhar com alegria. Homem, a vida é assim, a vida é de se aproveitar e o tempo passa depressa, mas foi uma bela iniciativa, é o segundo ano e esperamos que continue e que seja, e que fique como tradição que este grupo, que este nosso amigo, continue com isto e que venham todos para o ano e ainda vai ter com certeza mais gente. Um bem-haja ao Grupo Targile, um bem-haja a todos aqueles que apareceram, bem-haja à amizade, à alegria, à saúde, ao convívio. Grupo Targile, zona industrial de Angra do Heroísmo. Uma lição que eu sempre ouvi dizer Que nos dá saúde e nos faz crescer Deitar cedo, erguer cedo, nos faz bem São lições que a nossa dela vida tem A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor Mas quando houver a oportunidade De celebrar com amigos de verdade Usar o tempo que temos juntinhos Cantar, dançar com amiguinhos A vida deve ser apreciada A vida não deve ser abusada A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor 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 A vida é uma oferta do Senhor A vida é uma oferta do Senhor A vida é uma oferta do Senhor A vida não deve ser vivida em paz e amor A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor A vida é uma oferta do Senhor A vida é uma oferta do Senhor A vida é uma oferta do Senhor E deve ser vivida em paz e amor